Os CTTI e Unicef juntam-se a pensar nas crianças de Moçambique. A Estação dos Correios de Santarém adriu esta campanha de solidariedade e promove diversas iniciativas até 24 de outubro. Um momento alto foi a presença, no passado dia 20, de Eusébio da Silva Ferreira. O Pantera Negra esteve em Santarém, na qualidade de embaixador da Unicef, durante o lançamento da brochura filatélica Escolas para Moçambique. Recorde-se que as receitas desta iniciativa revertem para a Unicef. A reabilitação de escolas em Moçambique. Desculpe-se à conclusão, em Moçambique, que se construía tudo escolas de novo. Era uma utopia que nunca mais estava pronta. E então, o Governo de Moçambique, em sessão com a Unicef, resolveu desencadear este processo de reabilitação da escola. Ou seja, transformar as escolas que existem e que não podem funcionar, em escolas que possam funcionar por sanitários, por luz, por eletricidade, por tudo que seja necessário, inclusive formar professores. Os Correios têm muita importância, porque estão ligados à escola. E hoje a educação é fundamental para a sobrevivência em qualquer parte do mundo. Mesmo nos países em desenvolvimento, como sabe, os meios eletrónicos de comunicação invadiram o continente todo, mesmo o continente africano, e eles têm que estar apetrechados. Portanto, só na escola é que eles podem aprender isso. E ter uma escola onde possam ir e onde se sintam bem. Sabe que um dos problemas das escolas nos países em desenvolvimento é que mais de metade das crianças abandonam a escola antes de a terminar. Porque não podem, não têm dinheiro para continuar, não podem comprar os livros, não gostam da professora, a mãe em casa diz que precisa deles para ajudar. Portanto, é preciso incentivar os dados de uma escola agradável, simpática, quando eles se sintam bem e resolvam problemas imediatos, como dizem para os alimentados, às vezes. O presidente dos CTT sublinha o espírito de solidariedade e lembra que estas iniciativas aproximam os correios das pessoas. No fundo, representa a nossa aproximação às comunidades locais. Como sabemos, decorre as semanas gastronómicas de Santarém, que inicialmente era só uma semana, agora já vai em três. E é que altura melhor para nós virmos dar a conhecer melhor os CTTs. começarmos com esta campanha de contributo para a Unicef, para as crianças de Moçambique, para as escolas de Moçambique. O resultado de uma parceria já de há alguns anos com a Unicef, e foi combinado que todo o produto da venda desta emissão filatélica seria naturalidade para as escolas de Moçambique. Efetivamente, é uma forma de nós dizermos presente que estamos para responder às necessidades dos agentes económicos, das populações, sem esconder a nossa responsabilidade social. Dias 23 e 24, a Estação dos Correios abre as suas portas aos alunos das escolas da cidade para visitas de estudo. Soluções empresariais, digitais, a cultura e as crianças são alguns dos temas em destaque nos Correios de Santarém.